Não, a cozinha dessa 19 milhões eu nem compro. Aí eu vou... Então, a gente reforma. Não, não. Não? 19 milhões eu vou gastar mais de 1 real. Agora eu vou a gente convencer então, cara? Não, não, vai. Me convença e compra essa merda agora. 5 salas e 1 cozinha. A gente pode tirar 1 sala, dependendo do local que tiver, e fazer a melhor cozinha que eu posso sonhar. Tá no jogo. Vambora. A gente bota a cozinha só pra cozinhar frango e piranha. Tchini, fala comigo, mas começa mais um react no canal. Rapaziada, hoje, o Amor Time, eu, Léo Araújo, vamos reagir a... A o quê? Mansão em Cacupé. O negócio é o seguinte, rapaziada. O cara foi lá no Rio de Janeiro me buscar, me tirou de casa. E, ou seja, cara, tu viu a casa lá. Não é uma... Olha que... Não, é uma casa, uma casinha. Mas, pô, eu falei, Tchini, pra tu me tirar de casa, ou seja, vai me tirar do meu conforto, tu vai me bancar. Não, eu falei que a gente não ia gastar dinheiro, certo? Certo. Pra tirar da sua casa, eu gastei o quê? Nada. Até agora. Então, o que eu tava com o país? Pra sair da sua casa, você não ia gastar nada. Aí acabou. Agora que eu já tô aqui, que eu me lajo. Rapaziada, ele me prometeu que a gente não ia entrar num projeto milionário. Mas o cara ia megalomaníaco, cara. Então, vamos ver, reagir aqui. A gente vai ter que se mudar, rapaziada. Aqui, o Léo chegou e ele falou, Pô, esse quarto é muito pequeno, o cara construiu. É, mentira, mentira. É, mentira. Quero bagulho topo. Então, vamos fazer um react aí, de mansões milionárias. E coincidentemente, Salim, ela é onde? Aqui em Cacupé, né? Adivinha qual bar que a gente mora? Cacupé. Eu ouvi te falar. Eu sei que tem muita coisa que precisa, Tchel. Tu me gosta das coisas que precisa nesse vídeo. Preciso se mudar. Você não concorda? Então, instala aquele like. Então, vamos lá, rapaziada. Reagir ao apossi... Nossa, é essa mesmo que eu olhei no IBB, porra. É, aquela que eu mostrei a tu. Foi essa mesmo? Aí tem 16? Hã? Aí tem 16. É. Correio, foi de alto padrão. Baixo dele, tá? Pô, dá. Já viu outros vídeos com ele? Caraca, o Tchel Garde bagulou todo, cara, olha. É lá que a gente vai olhar. Ah, né? É ela! Será? Ai, meu burro. Calma, pô. Eles aceitam. Eu vou falar das histórias de cartão na gringa e tudo, Tchel. Não, não. Vou falar, Tchel. Precisa de um campo. Precisa. Pra gravar os vídeos? Precisa, precisa. Precisa. Nossa. Nossa, Léo, masinho, tu precisa. Tá com essa cara. Olha a tua cara. Precisa num sol. Olha essa cara linda, cara. Precisa num sol. Pérezinha boa, cara. Barato. Bilhões? Muito simples a conta, Léo. Faça, Tchel. Eu vou fazer uma proposta agora aqui. Preciso que você me convença. Eu vou lhe convencer agora. Beleza, tá bom. Vou lhe convencer agora. Abre a calculadora. Vou lhe convencer agora. Beleza. É muito simples. Hã? Dezenove milhões. Pensa. Aí. Não. Aí tá milhão. Então já tá mais barato. Ó. Dezenove milhões. Foi. Beleza? Beleza. A gente abre outra calculadora pra milhão, porque eu sou bom de conta, mas você é... Pô, então... Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai usar duas calculadoras? Vou, porque eu vou achar duas contas. Tá usando todas o seu poder de influência, né, cara? Você não fica de bola em convencer. Você quer me convencer, né? Tá certo, vambora. Dezenove milhões, certo? Certo. Tá no Brasil, certo? Certo. De dezenove milhões aqui cai pra dezessete. Por quê? Porque poder do chorinho. Poder do chorinho. Dezenove milhões à vista, dezessete mil. Se fosse comprar... Mil? Não, a gente vai compir. Tu quer alugar dezenove milhões? Não, ué, tu não vai alugar dezenove milhões, mas tem que alugar o imóvel. Calma, mas vamos pô, dele, compra, né? Eu tenho que tomar desconto. Dezessete milhões. E aí, tu tá querendo me convencer a comprar o imóvel e alugar? Tu não sabe o seu valor de alocação. Tá bom. Vamos lá, muito simples. Dezessete milhões dividido para três. Três. Eu, tu e o Guka. Fechou. Cinco milhões e seiscent. Meia, 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 meia. Já não gosta desse número. Também, satanás. Então vamos arredondar pra cima. Seis milhões. Deu eff. O quê? Como? Não, esse valor tá ruim. Cinco, cinco, poder do senhor. Esse valor tá ruim. Esse valor tá ruim. Mano, o tanto de aula, o demônio tá assim. É, Luga, vai, compra. Ah, compra, vai, valeu. Eu vou, ó, não, vamos lá. Vamos ser juros. Dezessete milhões. Eu já ganhei. Eu já ganhei. Não, calma. Dezessete, não. Vamos, dezessete milhões. Tá aí. Tem uma proposta boa. Não sei não. Eu vou ficar com a Sweet Master. Certo? Certo. Ou não, errado. Ah, vamos ver se é agora. Pã. Ó, dividido por três. Vamos, ó, é. Muito simples. Eu vou... Muito simples. Temos meia hora aqui já. O Chele tancar sete e o Guga... É isso, pô, tu falou. Ó, o Marcelinho tá tudo errado, velho. Ó, ó, ó. Dezessete. Ó, sete eu. Tu cinco. Mais cinco do Guga. Dá dezessete. Beleza? Uhum. Dezessete mil. Dezessete milhões. É mais zero. Pode ser, Chele? Calma aí. Calma. Ah, Chele é muito caro. Calma. No banco, presta atenção. Tô prestando agora. Eu já... A minha casa antiga... Lá, tem que olhar lá. Ah, é. Minha... A casa antiga, eu ia gastar três milhões e meio. Beleza. Ó. Três milhões e meio. Quem coloca três milhões e meio, multiplica por dois. Viu o sinal? Vi. Claro. Não tem que ser. Vi tudo agora. Eu vi tudo agora, amor. Calma. Calma. Que vantagem. Nossa senhora. Meu Deus. Deixa eu lhe convencer agora da forma melhor. Pera, pessoal. Caraca, era tudo que eu queria. Caramba. Vamos ver a primeira casa, depois eu faço a proposta. Tá. Fechou. Tá. Fechou. Mas, enfim. E ainda sem contar que ela tem mais de três quartos. Cara, tá uma... Doei fria, gente. Só eu não tinha visto a proposta incrível que eu tinha te mostrado aqui, cara. E vamos pro vídeo, porque dependendo dos quatro, a gente divide pra mais gente. Fechou. E sem contar que o YouTube, você vai postar e votar vídeo agora? Vou, já tá quase. Já estão sendo produzidos os vídeos. Então, se você não segue o canal do Léo, vai tá onde, Léo? Vai tá aqui na descrição. Vai tá aparecendo na tela. Hoje em dia não aparece mais na tela, né? Parece. É a descrição. Tá nos comentários. Fica aí nos comentários ali, rapaziada. Se você não é do Batalhão Hipertrofiando e quiser juntar a gente, só clica no link aí. Pra ajudar o Léo a comprar casa. E outra coisa. Esse cara aqui me trouxe pra gente voltar do zero em relação à preparação. Lá no canal, além de vlog, conteúdo motivacional, que ele tá saindo no Instagram ali, bota preparação agora, rapaziada. Então, dá uma olhada lá. Beleza. Fechou? Então, vamos agora focar pra ver a casa. Vamos ver quantos quatro tem, primeiramente. Chuta. Tem que ter. Tem que ter quantos quatro? As precisas. Tem que ter pelo menos. Ó, um pra mim, um pra você ou pro Google. Três. Três. Sobra três. Um visita das minhas amigas e sua, e todo mundo tem que ter um quarto sempre pra visita. Só um quarto. Exclusive pra amigas. Não, tem que ter. Aí, bota um quarto a mais exclusivo pra amigas. Que vai que tu leva pras amigas junto. Não, dorme junto. Ó. Entendeu? Então, quatro. Fechou. Um quarto exclusivo pra família. Duas famílias. Sim, isso a gente dá um braço, a gente dá um braço, a gente dá um braço. A gente dá um braço, a gente dá um braço, a gente dá um braço, a gente dá um braço. Não, 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 não. Eu quero isso aí também, de bobo e porra. Como é que pode? Como é que tá saindo não, Ana? Aí você quer que eu tenha um quarto. Um quarto pro Igor, um quarto pro Luizinho. Ó, eu sou a única mulher da equipe. Eu sou a única que mereço ter um quarto separado da equipe. Os lobos podem ficar tudo junto. Tá aí, o quarto de visita. Vai dormir. Não soltam. Ó, o Luizinho, o Vitor e o Igor. Os três dominam o mesmo quarto. Não tem pra quê. Beleza, Igor. E o Celinho, quatro. Vocês perceberam onde o cara tá querendo me convencer? Vocês viram do nível de organização como é que é, né, rapaziada? É nesse furacão que eu tô entrando. Vamos continuar a volta. Vamos focar na casa. Tô focado. Olha! Passamos aqui hoje, hein. A gente passou lá, viado. Passamos aqui hoje, hein. Não, não, não. Poxa. Tem até um módulo ali dentro, viu? Agora vamos iniciar. É lá, cara. A apresentação dessa verdadeira mansão que eu falei pra vocês são mil trezentos e cinquenta metros. Mil trezentos e cinquenta. Oito e seis! Tá vendo? Outro sinal. Tem isso aí? Então, ó, dá pra gente dividir por quatro. Chama mais uma pessoa. Mais um pra fechar com a gente? É. A gente fala que a casa é vinte milhões e já come três. Ih, já paga quase tudo no nosso investimento. Aí dá errado. Não é sábado roubando essa. A gente não tá roubando. Tá o quê? Não, a gente tá realizando o nosso projeto. O legal dele é que ele apresenta num nível fino, né, cara? Gostou? Ah, eu posso morar nessa sala aí, ó. Olha. Cinco salas. Imagina quanto a gente precisa. Você vai falar que a gente precisa, Léo, o YouTube, a gente precisa de quê? Ambientes pra modificar os vídeos, onde você se sinta à vontade. Olha essa vista. É só gravar, né? Então, ó, a gente tá vendo essa vista. Top, uma sala. Legal. Justifica as três, quatro. Olha aí, ó. Olha, Léo. Não, essa aqui precisa. Essa aqui precisa. Tá, beleza. Ô, falando em oito cadeiras. Lembra da... Deixa eu tirar da... Deixa eu mudar a tela que eu falo. Ó, falando em cadeiras. A Ana não sabe não. Você nem sabe. Quando a gente morava lá na gringa, na nossa Copa, tu lembra da cadeira que era dez mil dólar? Tu lembra dessa de cavalo? Ah, de cavalo, cara? A gente pegou uma cadeira que era de cavalo, dura que nem as caixas. Imoral. A gente o que é que fez? Pegou as cadeiras e guardou no quartinho os cachorros na mansão Copa. Porque cada cadeira era dez mil dólar. Verdade, e tava no inventário, tá ligado? Os itens acima de quatro, três mil dólar, sei lá, eram listados. Pra casa que tivesse problema. Danificado. Aí a gente colocou tudo cadeira gamer no lugar. Eu lembro, tinha cadeira de gamer pra cacete. Então, eu não vi a cadeira dura, porque quando eu cheguei já tava as cadeiras gamer no lugar. Dez mil dólar, ridículo. Artista jafonesa. Canal do YouTube, o teu coisa do YouTube de um milhão aqui, ó. A placa, a placa. Ó, a placa de um milhão, a minha de um milhão, a tua de cem mil, a minha de cem mil, do outro canal que a gente tá aí fazer, do coisa, da live. Pô, mas tudo isso é placa. A gente só troca. Aí você brilhou, nós temos uma mente investidora por trás dessas câmeras aqui, rapaziada. Assinado. Pô, pô artista. É, se aposentou. Valorizam mais ainda. Fraca de cozinha. Não gostei. Fraca de cozinha. Já brochei a compra. Fraca de cozinha. Que é isso, pô? A cozinha daqui de casa é mais bonita? Fraca de cozinha. Não, papo reto. Dezenóis milhões a cozinha. Não, aqui deve ser a cozinha de suporte. Pera aí. Tem todas as sementes aqui da cozinha onde nós temos... Não é de suporte. Já pronta pra... Não, não, não. F na compra. F na compra. Não quero mais não. F na compra. É outra. Cara, tu tá errado. Tem que me convencer. Não, a cozinha não. A cozinha dessa dezenóis milhões eu nem compro. Aí eu vou... Então, a gente reforma. Não, não. Não. Dezenóis milhões eu não compro. Não, não, vai. Me convença e compra essa merda agora. Cinco salas e uma cozinha. A gente pode tirar uma sala, dependendo do local que tiver, e fazer a melhor cozinha que eu me convencer. Tá no jogo. Vambora. A gente bota a cozinha só pra cozinhar frango e pirâmia. E... Bacalhau. E... Hambúrguer. Hambúrguer, fechou. Uma outra situação bem interessante aqui é o quê? Nós temos... Carne crua. Cara, esse cara fala muito calma, eu vou dar cafeína pra ele. Não é possível. Vamos assim, no 2X? Ele é meio padre de Fábio de Melo. Ele mete um homem de galã. 2X ou 1.5? 1.25. 1.5, pô. Porque, pelo amor de Deus, pô. Essa era 1.5 mesmo? 1.5, pra adotar. 1.2.5, pera. Ó, aqui, ó. Ó aí. Já não quero mais. Parou, 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 parou. Porque eu não quero, pô. O que foi? Eu não vou me mudar pra uma casa que tem mosquito. Olha aqui no canto. Olha lá, a raquete elétrica ali, ó. Eita, cara. Ai, Léo. Por isso que eu tô dizendo a você, pô. É isso mesmo, eu concordo. Não tem condições. Isso aí, calma. A gente diminui mais um milhão. Ah, tá. Fica na visão de 17. 16 milhões já tá... E depois, vamos falar do elevador panorama, tá? Uma das coisas que mais me chamou atenção nessa casa aqui, além de... Hum! Fala, me convença, cara. Pô, melhor ideia foi num ponto sim, tá? Que agora dá pra assistir. Agora dá pra assistir namorado. Que o cara, ele bate... Não é melhor. Ele tomou energético, eu não duvido. Agora parece eu falando. Chefe, ainda tá mais devagar que você falando, Chefe. Tá mesmo. E hoje tu perdeu... Na sala, na sacada, você falou muito mais rápido que isso, mano. Tu perdeu hoje o Guga. Cortando rapidinho aqui. Câmara 3. Tava passando coisa. Aí tinha rotatória. Aí o Guga fez assim. Tava rotatória, o Guga fez. Aí foi. Eu fiz, mãe. Tu acabou o card? Tu tá no um min, ué? Sério mesmo? Eu sei lá, porra. Só porque ele olhou devagar? Sim, tipo assim. Tá o cruzamento. Ele fez assim, ó. Não tem um mês. Se tivesse jogado, você vai ter morrido já. Vamos focar. É que o Chefe, ele vê as coisas, rapaziada, no 2X. Tudo pra ele é muito mais rápido. Claro, eu penso. Tem um cérebro. Ó, a vista, né? É embora. Já é outra questão. Vocês não se preocuparam nem limpar a casa pra me apresentar. Volta lá. A varanda tá toda cagada. Toda cagada. Meu Deus. Tava a mão do vídeo. Boa, boa, boa. Eita, você nem minha. Você nem minha. Eu vou lhe mostrar outra coisa. Ele tá achando que essa vista é boa. Aqui, ó. O cara quer a vista. Eu saí dessa vista aqui. Ó, a gente pode economizar. Ó a minha vista. Como é que tu tava, moleque? Tu tava no frango, pô. Quem? Tu, pô. Olha lá, tava pequenininho, velho. Mas a vida é assim, não é? A gente não precisa estar toda hora forte, não. Não, mas agora tu tá grandão, mano. Tô evoluindo. É, todo mundo fica, bata uma vez. É, saudades. É, eu ia perder lá embaixo. Eu não tô vendo. Ele não clicou não. Ó, ó, mas olha a vista lá de casa. O cara quer dizer que essa vista aqui... Não, é melhor, né? É melhor. É melhor. Mas aqui é minha, ó. Isso aqui todo mundo tá vendo a praia. Aqui é particular? É, é um lado. Claro, mas o que que te incomoda as pessoas verem a sua vista também? Eu vou te avocinar evoluir, Chebby. Vou te avocinar evoluir, Chebby. Não, mas a vista, ela fica assim, ah, era brava. Era linda, pô. Eu tô imaginando. Dá pra ver um jet ski enviado aí. Eu tô imaginando. Pô, falar em jet ski, cara. Eu queria muito comprar um jet ski, mano. Vamos comprar? Pô, vamos botar um projeto pra gente comprar um jet ski. Capitalizar em vídeo pro pessoal. Vamos. Vamos. Então, fechou. Sabe o meu sonho de moleque? Vou dizer, papai, até não sei por que eu não fiz isso ainda. Eu sou um burro. Ó. Isso não é burro não, cara. Até fica, moleque. Ó, mas depois eles são. Sabe qual era o meu sonho? Qual? Um carro que era... Que é isso aí, Chebby? Isso é um carro? Ah, tá. Peraí. Parece um hotel. É um telefone. Caralho, é porque eu não... Ah, que cachorro. É? Isso é um carro aqui pra mim? Isso é um carro? Meu Deus, que encalma. Isso é um fússe, cara? É um chapéu de um cowboy. Aí, beleza. Pneu feio do caralho, mas tudo bem. Esse atrás dele aí é o quê? É o que? É o aerofólio, pô. É o aerofólio, cara. É até pra entender. Parece uma raposa. Não vou nem criticar, que o meu... Sabe o ratinho do cachorro ratimbuco? Calma, eu vou te passar já. Aí. É, moleque. Tá aí, ó. É, isso é o mais doido. Ó. Ó, o meu sonho era um carro que se chamava Cross Fox. Nossa. Nossa. Amarelo. É a... Cara, tem uma mulher... É, cara. Tu já viu essa mulher? Não. Cara, você é essa mulher versão masculina, bicho. Calma, eu não conheço. Como é que eu sou ela? Porque o sonho dela é ter um Cross Fox. Mas é, ela mudou. É a estrada ali do Cross Fox. Ó, Cross Fox com o paredão atrás. O que é a malinha dele? Paredão. O que é paredão? Som. Ah, tá, tá, tá. O paredão atrás aqui, ó. Tá? Aquelas carrinhas de cachorro, como é que fala? Que empurra carro, é carrocinha. Uma carrocinha. Com o paredão atrás. Não. Paredão no carro. A carrocinha. Que leva moto, as coisas. Ah, não empurra cachorro, não. E o jet ski em cima. Podia estar quebrado. Só pra passar andando. Entendeu? Na sério. Imagina. Baixando o ouvido. O jet ski, ninguém sabe o que tá funcionando, viado. O meu sonho, quando eu era moleque, que eu vi o cara passando com a loira do caralho. Com o jet ski atrás, eu fiz assim. Pô, que da hora, né? Deve estar quebrado. Não, mas é meu sonho. Deve estar duro esse cara. Aí comecei a fazer as coisas, os bagulho. E acabou esquecendo o meu sonho. E já que tu falou agora. Mas e agora? A gente não precisa comprar um quebrado. A gente vai botar um funcionando. Mas eu tô dizendo pra você. Mas o meu sonho na época não era nem andar o jet ski. Porque eu nem tinha vontade. Era mostrar que você tinha o jet ski. Porque você conquistou a parada. Você vai empurrando o jet ski. Entendi. Ou uma motora. Então é uma taxa de jet ski. Então aí, diga aí qual é o seu sonho de moleque aí. Ou se você é moleque, diga aí qual é o seu sonho atual. Como era esse? E com a loira do lado. Eu tô pensando aqui no meu, cara. Não, vai, deixa rolar. Vai até achar. É engraçado que tu tá dando declaração, eu apoio. E quando eu apoio, tu dá declaração. É, porque a gente tem que ser contra um olho. Parece que é isso aí. Aqui eu gostei. Quer que eu dê a visão já? Aqui eu gostei. Eu gostei também, mas não vale 19 milhões não, tá? Não vale não. Mas é que tá valendo 16. Mas também não tá valendo 16 ainda não. Também acho que não. Meia sala daqui de casa é mais bonita que essa. Ô, bicho, eu vou te falar. Eu não queria discordar do nosso amigo aqui, mas... Ele não tá empolgando a gente na compra não, hein? A gente tem que botar o menino 1.5 pra não ir dormir. Eu quero começar a mostrar pra vocês... Eu quero começar a mostrar pra vocês os diferenciais que essa casa tem. E um deles é o quê? É um AZ. Esse... Eu não... Até agora... Minha escada é mais na moral. Não. Minha escada é mais na moral. Eu nem gastei milhões pra fazer ela. A casa é grande. Vente, senhor. Parece que é mal distribuída, Tchern. É questão de segurança. Olha que bacana esse cercadinho aqui que ficou. Que? Detalhe. A gente consegue... Um cercadinho de criança. Que nem mais 500. Cara, que madeira natural, cara. Se eu pego esse cercadinho, eu digo, eu arranco isso aí tudo. Eu quase todas as paredes dessa casa eu destruía pra não ter... Tipo assim, ambiente amplo. Sabe o que eu odeio? Odeio não, né? Que eu não acho bacana. Muita escada na casa, muito mirruda. Gosto em ampla. Isso aí. Também não gosto, não. Vamos tirar mais um milhão? Pelo menos um milhão. Já tá em, sei lá, 14.500. Tem uma moto pra você perder, ó. Tem uma moto de madeira na casa, viado. Olha uma moto de madeira aqui. Tem uma moto de madeira na casa, cara. Essa sala aqui diferente da lá de cima é uma sala mais fundativa pra você poder... Essa daí eu já magostei. Então, o que me pega é isso aqui. Assim, a frente pra lá é muito bonita. Só que parece que pra eles botarem uma porrada de ambiente na casa, eles... Pô, até o segundo piso é pequeno, né? Parece que os ambientes são espremidinhos, sabe? A casa é grandona, mas parece que os ambientes são espremidos, pô. Concordo aí. Tirei mais 500. Tome 14 milhões. A moto vai mais ou, hein? Se não usa, se não vai ligar. Ah, mas é bonito. O cara tá na sala a moto. Pra gente passar por mais um local antes de chegarmos no lazer. E olha, mais uma vez, o que tem aqui no chão. Que? Mais uma vez... Piso velho. Tá vendo ali, Léo? Piso velho. Lambu! Ou seja, vimos lá em cima vários ambientes, aqui embaixo, tanto na escada quanto aqui, a gente já consegue ver também esse padrão elevatíssimo que essa casa merece. Ah, sei lá, é que... Tá metendo um golpe em nós. Tá metendo um golpe pra caralho aqui em nós. Prevido você sentar com o revestimento dela. Fala pra mim, velho. Travertino. Travertino. Deve ser uma madeira rústica, tá ligado? Não, é. É tipo um mármore. Ou seja, a casa começa a ganhar força. Pra que mármore? Por isso que deixa caro. Mármore é caro. É, é um mármore não, é um... É até um nome dessa... Não é mármore não, é outra faipeda que fala. Deixa eu dizer aí. Lá na casa antiga, eu comprei uma máquina de lavar e não vi o mármore, né? Comprei errada, né? A máquina de lavar? A máquina de lavar. Não passava. E tinha que arrombar o mármore. Chegou lá pro cara trocar o mármore. Eu vi, não, deixa assim mesmo. Fiquei usando antiga até hoje. Nunca usei minha máquina de lavar. Comprou e não usou? Nunca. Nem a máquina de lavar, nem a lavar louça, nem a geladeira. Só porque tinha que entrar parada? O mármore é caro? Quanto que era? Sete mil. Pra o cara refazer o bagulho. Não era nem pra comprar o mármore. Pra refazer o bagulho. Caraca, pô. Aí eu fiz, não, deixa eu usar a máquina. Mas aí o que tu fez suas paradas? Tá tudo lá no São Paulo, pô. Minha casa toda tá em São Paulo. No... Wee Hall. Tipo do chazinho do Wee Hall? Entendi, entendi. Qual o pão? Aí eu valorizei. Aí eu valorizei. Tá melhor até agora, meu filho. Eu não vi a academia. Não sei se tem academia. Se tiver academia. Pô, academia, sauninha, piscina. É letra, tá? Isso aí, qualquer eletricista automatiza pra gente. Mas é sensível demais, viu? Abre e fechando. Eu vou aproveitar. Olha aí, ó. Vem comigo pra cá, que agora eu quero apresentar parte do lazer dessa casa. Nós vimos como ela é grande. Nós temos a livrada... Balada aí, hein? Mas a gente tá focado, não pode pensar nisso. A gente tá focado. Outra coisa contra uma casa dessa, conspira pra gente fazer festa. A gente vai gastar e aula. Confio, confio, confio. Já me convenceu, né? Não é o momento. Véi, na moral. Na moral. Pior. Porra. Tá repreendido. Hum, não gostei. Piscina mirruda da porra. Vai invadir ao final. O quê? É invadir ao final. É invadir ao final. É invadir ao final. É invadir ao final. Porque o proprietário tem filhos, tem crianças. É uma questão de segurança. Mas imagina você poder usufruir dessa piscina aqui. Hoje, num dia de fio, talvez não fosse uma boa ideia. Mas imagina isso aqui, no verão. Que delícia que vocês. E outra. Olha a vista sensacional. Meu, o cara fez a vista. O cara não sabe nem fazer o drone. Pegava aqui devagarinho. Olha o que o cara fez. Vai à vista. Pronto. Foda-se. Acabou, já era. Olha o mar. Olha ali, Léo. Olha. Olha a guerra do submarino do Tatuco, tá vendo? É foda, velho. É foda. E deve ter cobrado uma nota, bicho, pra fazer uma cena dessa. Que páreo. Parece o Salinho. Que eu, que... Pelo amor de Deus. O cara da rapaz até pega uma imagem muito bonita ali dentro, viu? Se eu pego o meu iPhone, amarro um balão, jogo pro álbum, vou puxar ele assim, eu saio de bom. Salinho é melhor. É. E outra. A gente sempre gosta de mostrar o quê? Toda a... Uma das coisas que me chamam muito... Que é a vista na telha da casa ali? A questão da faixada. E nós estamos agora na faixada secundária. Não vale 19 milhões, não. Não vale, não. Com 19 milhões, eu vou fazer mais. Não vale, não. Com 19 milhões, eu faço uma mansão braba. Ó, vou falar pra correto. 19 mil... E foi ideia. 19 mil anos que compra essa casa, a do vizinho, a outra, a outra, aquela lá. 5. Aí a gente comprou o domínio em quase todo. Aí você deu aula. Aí você deu aula. Eu quero mais uma vez mostrar pra vocês a imponência... Aí fala que não vai ter quarto pra ir. Aí tu me convenceu. Quero nem mais ver esse cara. Não vale 19. Ah, Tchemi, o que é isso? Elevador na casa, cara. É engraçado que depois que você dá F, depois que você percebe os pontos negativos, nenhum ponto fica mais chamativo, cara. Depois dessa brincadeira que essa apresentação de futebol, de arte, né? Que foi, digamos, razoável. Vou falar pra vocês. Papo reto. A casa, logicamente, muito top. Vamos bolar. A gente tá com grana sobrando. Beleza. Tá? Quero investir. Falando assim, papo reto. Com 19 mil, a gente vai dividir half to half. Tu compraria essa casa aí? Nem ferro, cara. Tem outra pergunta. Se ela fosse 10 milhões, tu compraria? Cara, se ela tivesse sendo vendida por 10 milhões? Sim, 10. É, não. Também não. Falando assim, papo reto. Porque, Tchemi, eu já fui em muita casa. E eu vou te falar, eu considerei a questão da compra pra pensar assim, pô, se o cara compra por 10, ela tá valendo 19 no mercado, o cara vende por 15, que teoricamente sempre é barato, ganha 5 ainda em cima. Mas se eu, olhando os pontos que eu tô vendo, eu não compraria, eu não venderia um produto que eu não compraria, entendeu? O cara nem mostrou os quatro. F, 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 eu não compraria não. Sabe por que vale esse valor? Localidade. Localização é muito boa. Localização é muito boa. Porém, eu já vim em casa em vários cantos. Vale, muito canto, mente. E de 19 milhões, realmente, você compra muita casa da hora. Com 10 milhões, você compra um absurdo, absurdo. Em São Paulo mesmo, há pouco tempo atrás, há um ano, sei lá, um ano, dois anos atrás, a gente tava fazendo os projetos lá. Procurando as mansões, a gente começou a ter uma noção de valores, cara. Cara, tinha algumas mansões lá por valores muito menores que esses, mas muito mais bonitas, muito maiores, muito mais estruturadas, entendeu? Eu nem cheguei a ver casa de 10 milhões. O máximo que eu vi foi de 6, 7. E pô, tá bom, já deu a gente ficar falando mala parada já, né? Tá bom. Já deu. Já não vai comprar já? Já não vamos comprar, mas diga aí nos comentários o que é que você achou aí desse ré que você compraria? Vou lhe dar aqui na mão, tá aí na sua mão, bota na sua mão. 10 milhões, o que é que tu faz? E agora você tem que falar... Tem que gastar com 10 milhões, o que é que você faria? E você tem que falar se você é Tim Léo, se você tá fechando com o Tim Léo, ou se você é o Tim Tchel, que é que fecha na compra, porque assim... Não, eu não quis, eu desisti. Então, agora o próximo, eu vou te mostrar uma casa que aí... Não, eu que assisti foi o Celinho, eu vou mostrar uma boa. Ué, ué, ué. Ué, porra, que eu não gostei dessa casa. Então, a próxima, então, tu mostra, é terceira, eu mostro de você. Vamos fazer o seguinte aí, a gente faz um bagulho, tá? Deixa aí nos comentários aí se gostou do vídeo, estrela o like, segue o Leozão aí, no YouTube, mas aí, porque ele vai votar com o gosto total nos vídeos. Já voltei, já voltei, já voltei. Já voltei, já voltei, já voltei. Depois dele voltar, e é isso. Tamo junto, tamo together. É isso, se gostar de mais gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau. E aí